Os brasileiros devem se preparar, pelo menos quando a gente olha para o bolso. Gasolina, o gás de cozinha vão ficar mais caros a partir de hoje. A notícia não é da mais agradável. Esse aumento se deve ao reajuste do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Aprovado, inclusive, em outubro do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Essa é a primeira revisão do ICMS desde que o modelo de cobrança foi alterado pelo ex-presidente Bolsonaro, em março de 2022. Até então, esse tributo era aplicado sobre uma porcentagem do valor total do combustível. Conforme essa regra atual, a base para o cálculo da taxa é o volume do produto. E com esse reajuste, o ICMS cobrado sobre a gasolina passa para R$ 1,37 por litro. Já para o diesel, essa cobrança passa para R$ 1,06 por litro. No caso do gás de cozinha, a cobrança passa a ser de R$ 1,41 por quilo.